Não haveria sentido de existir a linguagem se ela não fosse um ato que produz realidade. Mas agora vem uma questão mais interessante ainda. Mas eu vou antes dar mais exemplos. Em todo caso, o que é mais interessante? Vou só sinalizar, depois a gente desenvolve, se quiser. O que é mais interessante é que esses atos se encadeiam. Não é um signo com signo, simplesmente. Não é uma mega cadeia de signos. Por que o signo, remetendo ao signo, significante, remetendo ao significante, gera significado? Por que, por exemplo, existe esse modo privilegiado de Lacan organizar, dizer que o inconsciente se estrutura como uma linguagem e ainda ele diz que é da linguagem insignificante, que não passa de um regime de signo, que não passa de uma forma de usar a linguagem? A linguagem insignificante é uma maneira de usar a linguagem que, ao eu ligar signo com signo, eu estou produzindo transformação em corporal, estou produzindo realidade, mas a realidade do ideal. Eu estou criando ideais ao ligar signo com signo, que são ficções. Eu estou produzindo ficções. Outra maneira de usar a linguagem, que são as duas principais que eles destacam lá nos postulados linguísticos e depois nos regimes de signo, principalmente nos regimes de signo. Eu uso a linguagem de uma maneira tal que algo acontece, uma transformação em corporal acontece e produz o quê? Sujeito. Produz subjetividade. É o uso subjetivo do signo. É o regime de signos subjetivo. Tem o regime de signos significante, o regime de signos subjetivos. O que é o regime de signos subjetivos? É quando eu uso a linguagem de uma maneira tal que eu vou produzindo espiritualidade ou subjetividade ou identidade em mim ao usar a linguagem, ou identidade e subjetividade no outro ao usar a linguagem. Nós funcionamos dentro desse duplo regime, subjetivo e significante, ideal e sujeito. O ideal é um significante dominante, o sujeito é aquilo que deriva do significante dominante e na medida que o desejo investe o significante dominante e ele se formata, interioriza a forma do significante e gera um sujeito. Eles funcionam juntos, acoplados. Nossas formações sociais são dominadas por esse duplo regime. Então, esse duplo regime produz um agenciamento coletivo de enunciação. Outro conceito de Deleuze e Guattari. Um agenciamento de vozes. Agenciamento coletivo de enunciação. Eu posso dizer agenciamento coletivo de enunciados. Mas o que está sendo chamado de enunciado aqui? É esses atos que exprimem transformações incorporais. Então, é uma cadeia de atos, é uma cadeia de transformações incorporais, segundo uma certa ordem, que define uma forma de expressão ou uma ordem discursiva ou um regime de signos. Segundo Foucault, ordem discursiva. Segundo Deleuze e Guattari, regime de signos ou forma de expressão. É uma cadeia de enunciados ou de vozes segundo uma certa ordem. A ordem subjetiva dos signos é uma ordem linear. É uma ordem linear. É o tempo cristão. É a origem, meio e fim. Origem e finalidade. É o destino subjetivo. O que vai ser da minha vida? O regime significante é circular, não é linear. Então, um tempo circular e um tempo linear. Dois signos. O tempo linear do significante, aliás, circular do significante, é o eterno retorno do mesmo. É um tempo despótico, é o tempo do poder despótico. É uma maneira de usar a linguagem que organiza um Estado, que organiza um poder despótico. O tempo, o modo de usar a linguagem subjetivo é o destino individual. De um lado, o sujeito e a sua liberdade subjetiva. De outro lado, o significante e a sua servidão coletiva. Digamos assim, dentro de cada um de nós, enquanto prepostos de poder, tem um déspota significante e um democrata subjetivo. Então, o preposto em nós funda um sujeito moral e uma lei significante. nós estamos dentro disso. A lei significante é o nosso horizonte. O sujeito moral é o nosso buraco. Horizonte opaco, muro da lei e buraco subjetivo. Que, no fundo, é o quê? É quando a gente se confunde com aquilo que nos acontece. Quando a gente se confunde com traços de caráter. Olha lá, os históricos de novo. Os sistemas de poder produzem substâncias interiores e traços de caráter e leis. Essas substâncias interiores e traços de caráter são produzidos por um regime subjetivo a partir de um regime significante, em correlação com o regime significante. Os valores, as leis, são regimes significantes. Mas o que se passa realmente? Realmente, se passa uma transformação corporal. E o que é uma transformação corporal? É uma maneira de existir. É um extra-ser. Então, a linguagem opera a produção de extra-seres. Esses extra-seres são zonas de passagem. São poros, janelas, portas, pontes. São modos de atravessar. Não são leis. Tá? É um extra-ser. É um extra-ser. É um extra-ser. É um extra-ser. É um extra-ser.